Meus amigos, irmãos de Cristo Jesus, eu vou saldo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, professor de escola bíblica, obreiro, meus irmãos, da casa do Senhor. Meus irmãos, hoje irei falar sobre, mas o fruto do Espírito é, Galatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz o seguinte, Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa dignidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, intemperança. Versículo 23, e contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, nós vemos aqui, que é uma passagem muito boa, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que fruto pode ser traduzido como obras, certo? Como obras, como gestos, certo? Como gestos, como atitudes, meus irmãos, certo? Como atitudes que nós vamos chamar como cristãos, amém, meus irmãos? E nós vamos, obra do Espírito, porque tudo isso vem de Deus, amém, meus irmãos? É uma guerra espiritual entre a carne e o Espírito. Quem faz a vontade do Espírito, faz a vontade de Deus. Quem faz as obras da carne, faz a vontade do diabo. Nós vemos aqui, meus irmãos, que nós não podemos andar segundo a concupiscência da carne, amém, meus irmãos? Mas nós vemos aqui que o fruto do Espírito é... Então, meus irmãos, nós sabemos, meus irmãos, que as nossas emoções, nossos pensamentos não vêm do nosso coração. Quando a Bíblia diz que nós já vemos que as emoções, os sentimentos vêm do coração, porque tem a ver com o nosso interior, certo? Nós sabemos que tudo vem do cérebro, lógico, certo? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que nós temos que ter esse pensamento, certo? O fruto do Espírito. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o fruto do Espírito é esse? Temperança, certo? O que é uma temperança? Temperança é uma pessoa temperada, tranquila, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, mansidão, certo? Ser uma pessoa mansa. A Bíblia diz, meus irmãos, que não existia uma pessoa mais mansa do que Moisés. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, fé, certo? A fé tem que estar na nossa vida, na vida do cristão, certo? Nós temos aqui, meus irmãos, a bondade, olha aqui, a bondade para com o próximo. Nós vemos aqui, meus irmãos, o amor, certo? O amor que vem de Deus, o amor ágape, certo? O amor fileu, que é o amor de amizade, certo? Com o próximo. Nós temos aqui, meus irmãos, também. Nós temos aqui, meus irmãos, gozo. O que é gozo? Tem a ver com prazer, certo? Prazer, prazer, satisfação. Esse prazer não é aquele prazer carnal, não é aquele prazer leviano, certo? Mas é aquele prazer que traz satisfação para a alma, para o ser. Então, meus irmãos, nós temos que fazer isso aqui. Paz, meus irmãos, não tem coisa melhor do que ter paz na nossa vida, certo? Não tem coisa. A paz era bem de Deus, certo? Olha aqui, meus irmãos, longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade, meus irmãos, vem de logânimo, certo? E tem a ver, meus irmãos, com o altruísmo, certo? O que é altruísmo, certo? Altruísmo. É o oposto de egoísta, não é isso? Vou botar aqui, olha. É o oposto do egoísmo. Então, uma pessoa altruísta é uma pessoa longânima, certo? É uma pessoa, meus irmãos, que ajuda o próximo, certo? Meus irmãos, nós temos aqui. Então, é isso, é uma das características do fruto. Isso é um fruto do Espírito, certo? A longanimidade, certo? Nós temos aqui, meus irmãos, a benignidade. O que é benignidade, meus irmãos, tem a ver com caráter, com ser benigno. Vou botar aqui, olha, caráter. Nós temos aqui, meus irmãos, caráter, certo? Então, benignidade tem a ver com caráter. Longanimidade tem a ver com altruísmo, certo? A pessoa ser generoso, certo? Olha aqui, vou botar aqui, generoso. Generoso, ser de uma pessoa generosa, generosidade. Então, meus irmãos, tudo isso aqui faz parte, tudo isso aqui é fruto do Espírito, certo? Fruto do Espírito. Lembrando que é fruto, meus irmãos, fruto pode ser traduzido como obras, como gestos, como atitudes que nós, cristãos, devemos tomar, meus irmãos, todos os dias, certo? Então, meus irmãos, a Bíblia diz, meus irmãos, olha aqui, olha. Contra essas coisas, meus irmãos, não há lei, certo? Não há lei. Contra essas coisas, não há lei. Você pode praticar à vontade, amém, meus irmãos? Meus irmãos, lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz o seguinte, olha. Que a boca fala do que o coração, certo? Do que o coração ou a nossa mente está cheia. Mas, meus irmãos, a boca confessa do que o coração está cheio. Então, meus irmãos, que o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso ser, venha estar cheio dos frutos do Espírito. Vou repetir, temperança, mansidão, fé, bondade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Que isso aqui, meus irmãos, que essas obras do Espírito possam fazer parte do nosso ser. Amém, meus irmãos? Que Deus possa preencher com a sua graça. Que Deus possa preencher o nosso ser com a sua graça. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, uma rápida aula, mas é maravilhosa essa passagem aqui. Nós possamos aprender com a Palavra de Deus todos os dias e pôr em prática tudo isso. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula.